Saiba o que é atrofia muscular espinhal. A atrofia muscular espinhal, AMI, é uma doença neurodegenerativa com herança autossômica recessiva, isto é, é necessário que ambos os progenitores, pai e mãe, possuam o gene para a doença e que o embrião herde esse mesmo gene de cada um. A AMI, caracterizada por causar fraqueza e atrofia muscular progressiva, prejudica os movimentos voluntários mais simples, como segurar a cabeça, sentar e andar. Dividido em quatro tipos, 1. Doença de Werding-Hoffmann, 2. Intermediária, 3. Doença de Kusselberg-Werlander, e tipo 4. Adulta. A doença vem ganhando visibilidade no Brasil por conta do crescente número de famílias que buscam ajuda por meio das redes sociais e mobilizam a população. Dentre esses casos, os que têm se tornado mais conhecidos são os da AMI tipo 1, a versão mais grave que se manifesta entre o nascimento e os 6 meses de vida. De acordo com Adriana Espíndola, neuropediatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, os sintomas da AMI tipo 1 têm início bastante precoce e, se não houver os cuidados necessários, a expectativa de vida pode ser curta. As crianças que têm atrofia muscular espinhal tipo 1 apresentam os primeiros sintomas muito cedo, como fraqueza muscular generalizada, choro e tosse fracos e dificuldade de deglutir e respirar. Segundo a Associação Brasileira de Amitrofia Espinhal, a BRAMI, cerca de 300 novos casos surgem por ano da AMI tipo 1. No país, o tratamento clínico é focado em evitar e tratar as infecções respiratórias, os distúrbios gastrointestinais e nutricionais e as alterações ortopédicas, osteopenia, contratura muscular, desvios da coluna e fraturas. Pela piora progressiva na sucção e deglutição, a necessidade de realizar cirurgia para colocação de sonda e gastrostomia. Além disso, os pacientes também são submetidos ao procedimento de traqueostomia e necessitam de ventilação mecânica por conta da dificuldade respiratória progressiva devido ao comprometimento muscular, explica a neuropediatra. A psicóloga Rita Calegari, do Hospital São Camilo, comenta que o tratamento psicológico é indispensável tanto para o paciente quanto para os seus acompanhantes, pois, nas doenças com sequelas importantes para a rotina de vida, apoia todos os envolvidos de forma que eles consigam ressignificar essa experiência e buscar recursos internos e externos que facilitem essa adaptação. Sem expressar seus sentimentos adequadamente, fica mais difícil para todos. A ajuda dos psicólogos tem o objetivo de fazê-los encontrar as forças internas da rede de apoio que podem transformar essa experiência positivamente. Enfatiza. Enfatiza.